Eu digo vai, mais de uma vez não vou te dar Se aquele amor ficou pra trás, você só vai Olha, você me usou, você mentiu E assim, eu não te quero mais E agora chego minha vez E me disser que não te quero Mas assim mesmo vou sofrer Porque eu te amo demais Eu digo vai, mais de uma vez não vou te dar Ah, daquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim, eu não te quero mais E agora chego minha vez E me disser que não te quero Mas assim mesmo vou sofrer Porque eu te amo demais 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 O Zé Davi, nunca chaceiro E aí Eu te amo demais E aí E meu coração